Essa questão de você ter o poder público acompanhando e ter opinião pública também, os artistas envolvidos, faz muita diferença, né, doutor Bruno? Total diferença. Eu falo que a nossa bandeira, o nosso partido são os animais, então a gente tenta fugir do que tem acontecido no país hoje, nessa polarização. Então a gente tenta focar no nosso objetivo. Nosso objetivo é salvar a maior quantidade de vidas inocentes, tentar criar projetos de lei, como a lei de sanção, em nível estadual hoje, óbvio, mas que a gente consiga alcançar um resultado grande. O resgate você consegue salvar uma vida, duas, três, mas a gente precisa pensar no macro, a gente precisa pensar a longo prazo, o que a gente quer para a causa animal daqui a 10, 20 anos.